Fala pessoal, sejam bem-vindos ao IsentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao IsentãoCult, a sessão cultural do IsentãoCast. Vocês sabem o que é o teste de Bastel? Não sabem? É o teste usado por feministas, que questiona se há mais de uma mulher em uma obra de ficção, e se elas não estão falando sobre homens. O teste ele tem esse nome por conta de uma cartunista, chamada Alison Bastel, onde em uma de suas tiras, de 1985, uma personagem diz que queria assistir a algum filme onde há mais de uma mulher em cena e que dialogassem, mas que não fosse sobre homens. Na verdade, o primeiro questionamento sobre a participação feminina nas obras de ficção deu-se com a famosa autora feminista Virginia Woolf, no seu ensaio Um Teto Todo Seu, de 1929, onde ela observou que, quando há um diálogo entre duas ou mais mulheres, o assunto é sempre voltado para os homens. Recentemente, em 2013, foi criado o teste Vitor Russell, mas voltado para o movimento LGBT, onde ela analisa se, em um filme, há um personagem que é identificado como lésbica, gay, bissexual e ou transgênero. E o personagem não deve ser exclusivo ou predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. E também que o personagem deve estar vinculado na trama de tal forma que sua remoção teria um efeito significativo, ou seja, está explicado aí porque sempre há quase uma obrigatoriedade nos filmes e ou séries atuais em ter um personagem voltado para o movimento LGBT, mas esse não é o caso. Voltando para o teste de Bestdome, a maioria dos filmes não passam nesse teste, mesmo que hajam várias mulheres em cena e que raramente falam algo que não esteja relacionado com homens. Hoje em dia, nos filmes de ação, principalmente naqueles baseados em super-heróis de quadrinhos, com o público ainda com maioria masculina, a agenda feminista está muito presente e os produtores buscam formas para passar nesse teste, só para agradar as feministas. Entretanto, no mundo real, o povo não liga para esse tipo de teste, ou nem sabe de sua existência e também, muitas das vezes, nem percebe a propagação da agenda feminista. Em franquias consagradas como Star Wars, filmes da Marvel Studios, Caça-Fantasmas, recentemente, na franquia 007, a agenda feminista já é notada por conta da mudança de sexo de personagens consagrados, ou seja, mudança do sexo masculino para o feminino. E também por conta de um certo exagero naquela narrativa de empoderamento feminino, incomodando os fãs dessas franquias. Porém, os produtores, diretores, atores, dizem que as críticas negativas é fruto do machismo da sociedade ocidental, do sistema patriarcado, do racismo e blá blá blá. E esse pedágio ideológico está sendo e será prejudicial para essas franquias, que, mesmo faturando milhões, pode fazer com que o público não ideologizado perca o interesse, e pode fazer também com que as bilheterias, audiências, vendas, caiam. É o famoso, quem não lacra, não lucra. Pois bem, há tanto machismo assim nas obras de ficção para que o teste de Bastl seja necessário para ter a supracitada representatividade feminina? Pode ser. Mas, como foi dito, o povão não se importa com a quantidade de mulheres em cena, ou se estão falando sobre homens, ou se tal obra acaba citando misoginia, mas quer ter uma experiência onde não há um claro proselitismo político para favorecer a causa feminista, e, por conseguinte, a causa da esquerda. Infelizmente, mesmo que perca algum público em dinheiro, a maioria das grandes produtoras são comprometidas com as causas progressistas, e vão fazer de tudo para pagar o seu pedaço ideológico para as feministas e tentar passar no teste de Bastl. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem, e até a próxima.